Música Sorry, I ain't got no money I'm not trying to be funny But I love you Odee Fex Relaxa aí Tá ligado aí Cara, tu saiu clicando rapidamente na gente, entendeu? Entendi, entendi, entendi Claro que entendi, porque eu não entenderia Ah, ah, Zé da manga Ah, Zé da manga Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Tô almoçando e jogando ao mesmo tempo Mais um lugar à beira da destruição Pelo menos a gente é consistente Gente, vamos lá, a gente tem que defender Vai abusar, alguns meio, alguns meio Vazando daqui Eu não tenho esse mapa, falou tudo Falou tudo, ele falou só o base, só o base Esse mapa eu nunca joguei Zé da manga Zé da manga Recarregando Olha o ruxadão, Zé, olha o ruxadão Não, ruxa não, nós temos que defender, carai Confia, confia, confia Ruxa não, nós temos que defender, cara Ruxa não, cara, nós temos que defender, cara Confia no ruxa não, confia Não, cara, ruxa não, cara Só confia, Zé Não, cara, por favor, no ruxa, cara Vazando daqui Não, eu tava sem habilidade pra ruxar Vai, vai, vai Inemigo B Vai, tem de aqui Aí, tem mesmo, cara Inemigo B Cuidado Ih, gente, tá vindo pelas costas Cuidado Entendi o que você falou, o que você falou, mano Tá vindo pelas costas, cuidado Inimigos lá do atacante Inimigo lá do atacante Tá muito meado Arrasta pra cima Arrasta pra cima Três já rodaram Mas estão B Resta um inimigo Tá com a Spike Spike no chão lá do atacante Deixa pra mim, deixa pra mim, mano Deixa pra mim, velho Achou Não, vai ser eu Eu que vou matar, cara Não, cuzão Eu vou matar, eu vou matar Não, não Eu vou tucir, eu vou tucir Ai, cara Mata logo, cara Posso matar? Valeu, sou o Ana Resta um 30 segundos Pode matar? Ei Uh, uh Boa, garoto Bota o Zé da manga, bota o Zé da manga aí pra mim, por favor Ah, Zé da manga Valeu, valeu, valeu Tô vazando Pô, eu acho que é aí, hein Tô vazando, tô vazando Tô virando Inimigo no meio Tem gente ali Inimigo no meio É, é Inimigo no ar Alvo no chão Vai, vai, vai Recarregando Ué, tá todo mundo perdido O time jogada, meu jogo é teu, é comprou o meu teu Recarregando Eu comprei o jogo de graça, boys Tem arma com o skin no chão ali, hein Eu acho que eu vou ver, tá Eu vou ver Ah, Zé da manga Ó, o único cara que eu vi Eu vi só uma bala passando na cara dele Tô vazando Que isso, hein Tô vazando Próximo Ah Com tudo Fica Pega eles Fiu Esburrado agora, hein Esse irmão, tá morto como sempre, né É igual falei, o machista nunca faz nada Só morre Que foi Nu Nossa Spike no chão, B Ah, Zé da manga Spike aqui Corre, maninho Spike é nosso Spike, restam 30 segundos Último jogador vivo João, 130, só ficar assim Restam 10 segundos Ah, Zé da manga Coitado, foi seco Alguém, calma, calma Aê, porra, tamo com tudo Oh, me dá arma agora Falou palavrão aí, mano O personagem falou porra Toma uma entreguinha aí Toma pra mim, gente, por favor Vazando daqui Valeu Valeu Eles não vão avançar Nenhum sentido Cara, se for a A Você usa Thresh ou a Thresh Atira É, não, onde? Aqui Spike no chão Meio Pode usar, pode usar Ah lá, pode usar pra volta Chegou o rec Rotário no lado do defensor Ai, seu irmão Morto como sempre, né Spike plantado Cuidado com os olhos Raina morreu Último jogador vivo 144 O nosso é pro sul Ah não, Zé, muito ruim É igual eu falei no... Ah, vai te matar na faca Corre, Zé, corre, Zé Eu sou muito ataro Ai, cara, eu sou muito ataro Perdão, perdão, perdão Que loucura, parece que não acaba nunca Recarregando Mas alguém tá achando isso? Ah, sou eu? Então tá É que sinceramente eu não achei que ele fosse abusado o suficiente Fazer isso, cara E o cara fez E conseguiu Digamado Vai, vai, vai Estou vazando Fora Oh, fica alguém meio, por favor, mano Fica alguém meio aí Eu fico, eu sou foda no B Ah não, calma aí Falei errado Tem um sova de lá Inimigo B Irmão, morro Strike no B, inimigo no B Dizia, achou um alvo O meu mind não foi Foi Sai daqui Ultimate pronta Outro jogador vivo Nossa, ele tem quatro sovas Bora lá, time Você viu, tá com fogo lá Ai, Zê da manga Subindo Ai, Zê da manga Vai desarmar, irmão Vai desarmar Devolve minha arma Tá tranquilo Ai, Zê da manga É boa, boa, boa Desculpa Porque eu morri pela faquinha, gente Eu sou noob mesmo Não, relaxa Jogou muito, jogou muito Bota o Zê da manga aí Pra esperar a equipe O Zê da manga é muito forte, mano É, o Zê da manga é o ajuda da equipe, pô Fica um meio lá Oh, 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 Zê da manga Boa, boa Comprei sniper errada Tem como vender, tá ligado, né? É meio Inimigos no ar Dizem no chão Uma galera no ar Senta e trinta na hype E entraram Clarão Ô, Zê, minha direita aqui, Zê, minha direita Sai Nossa, o cara me salvou Ai, bom que um jogador vivo Nossa, terrorou pouco, hein Seu irmão é Nossa, seu irmão é muito bom Esse é o cara que Ô, tem que ficar alguém meio, mano Os caras não tão usando esse meio Desse, desse aí, mano Tem alguém que ficar meio Ficando no meio Eu vou, eu vou, eu vou Deixa que eu vou, mano Pode ir Tô numa entreguinha aí Todo mundo pobre Tá passando uns dois montos Olha, olha o cara Bora fazer e acontecer Oh, oh, Zê da manga Não existe fuga Eu acho que é aqui B Inimigo no B Corre, corre, corre Tô só de pistola, mano Vazando daqui Shift Vazando daqui Vixe, é o caralho Pistola é forte Inimigo no B Peguei um Peguei de voo Vega eles, amigão Vai, mano, eu acredito Vai, cadê Ai Ele é da manga Corre, cara Corre, corre, corre Corre Seu irmão Matou quem? Ninguém Nossa, que ruim Tô vazando Eles vão tentar Vem bem de novo Oh, alguém olha a minha Por favor Vem ali Vem ali Tô vazando Ih, olha lá O cara, mano Olha o teste Fique de boa Vá, de inimigo Vem Vários inimigos Pai A venenosa já era Cuidado Tão tudo no B aqui, mano Eu rusho Coitada, largada Correu Ultimate pronto Vai lá Vai, time Eu rusho Eu rusho Pega eles Wingman Ai, zê da manga Cesta um Ai, zê da manga Último jogador vivo De onde que ela tá Cadê ela A sua direita A sua direita Isso Cesta um 30 segundos Tá plantando Tá plantando Aí Tá plantando Tá plantando Spike plantando O Fênix, troca de arma e avança, mano Confio no cê, mano Usa barreira Usa barreira Eu não confio, não Inordinário Vai, zê da manga Vai, zê da manga Caralho, de arma Ela tem uma faixa Falei que eu não confiava Falei É porque eu falo Ela foi por onde? Ela foi por onde? Ele joga a mente Caraca, ela nem vi Ó, vou mostrar o caminho Que ela fez, zé Ela tava aqui na B, né Ela fez aqui, ó Ela simplesmente Alugou um tripé No nosso jogo agora, véi Fazendo essa volta Mano, o negócio é que nós tá rushando, véi Deixa os caras vim, tá ligado? É, os caras tem que entrar Não pode rushar Recarregando Tô aqui Sossega aí A trust tá pronta Tá contigo, maninha Ah, tem na direita, tem na direita Tem Certa um inimigo Tô vazando daqui Granada Esse foi o melhor deles, de bar Ah, tipo uma bomba Oxi, morreu do quê? Uma bomba, velho Foi uma bomba Esse é o cara do meu time ainda Ah, bacaneja E seu irmão? Um Vai, vai, vai Vazando daqui Morri, morri, hein Foda Vai, vai, vai Nossa, tá rushando, merda Por quê? Ninguém Ninguém É tudo ar Meio, mano Oh, alguém Mas acho que os caras recuaram pelo meio, tá ligado? Spike plantada Nossa, como que eu morri de odinho, velho? Cuidado Sem cargo Vai, 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 vai Se não eu não consegui pegar a bomba Vai, vai, vai E fora, nós Até mais Vai, vai Desarma, 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 desarma O outro segura Sem cargo Só des... Ai, caramba Sem cargo Preciso de entrega Manda uma entreguinha aí Tá, calma aí É... Gente, tá brincando muito Vou e-mail aqui também Vem ali É, capa a folga Não Não Entendi Spike no chão B Granada Vai, vai, vai Que vergonha Tá embaixo Atrás de morir Morreu É Ah, zé na manga Última rodada antes da troca Recarregando Usa tudo o que tiver A gente perde mesmo Larga pra mim É, nós tá rushando Se a gente aguentasse Vai embora, né? Vocês são muito precoce Fala lá Fala e faço, né? Fala e faço Ah, esse cara me chamou Pro X Nem pensar Ultimate pronto Tem um A Cuidado com os olhos Peguei muito mal, véi Esse mapa aqui não é o meu, mano Bombinho já foi Bom, mano É, a gente vai caber Spike plantada Vai lá, Phoenix Confio em você, mano Totalmente em você Não confio, não Aham Mano, vai pra frente Se for Vai, mano Vai, rusha, rusha É, mano Vai, véi Morreu, morreu Gente, atira no bagulho Último jogador vivo Falecia Falei que não confiava Não dá pra confiar em Petron Não dá pra confiar em preto Que isso, cara Que isso O importante é viver a Vilda É que ele mora nos Estados Unidos, gente Os Estados Unidos não tem esse tipo de preto Que eu sei É normal falar preto, tá? Não liga muito, não Fala inglês, inglês É que eu sou preto também Fala inglês Fala inglês Fala inglês, cara Eu acho bonito quem fala inglês Fala inglês aí Fala aí, mano Fala aí Fala inglês aí, cara Vem, galera Já se inscrevi no canal Esse cara tá mentiroso como nada, véi Vou sair como mentiroso aqui agora Fala inglês, cara Fala uma frase inglês aí Ixi, pegaram nós, ó Costinha Nossa, tu nós tudo aqui já Tomei Tomei Tem cara aqui Tem cara aqui Inimigo no ar Recarregando Vai, plantada Recarregando Vários inimigos Vários inimigos Ah Feito a cabeça Ah Behind, behind Último jogador Vivo Ai Peraí Segura Ele vai querer Ele não vai conseguir Você não vai deixar Não, não, relaxa Você não consegue mais não Eu acho Boa garoto Se não fosse o ping Dá pra mano Tranquilo Tranquilo Ganhamos Ganhamos, cara É isso Mano, respeita o homem Bota o Zé da manga Vai Calma aí Ele vai jogar um trembinho Aqui, ó Vai jogar um trembinho Aqui que vem Que nós tudo Tá aqui Ô, ô, ô Ô Phoenix Se quiser deixar o Spike Comigo, mano Por causa do wingman Deixa eu mostrar Como você faz Dá pra ele, aí Spike Ele planta Com o buchinho Ah, let's go guys Let's go, let's go Let's go pra mim Ai, tem B, tem B Inimigo no Lá Vamos visto Inimigo no Lá Tem dois no B Eles acharam que eu tava Vão pro Lá Com o bom Eu dei mal, mano Gente, eu sou mal O wingman tá plantando Spike plantada Valeu, wing Morreu Segura de novo Ele vai achar que você tá lá na frente dele Ah, shut up Mosh pit Oh my god Uhul Nice, nice Good job Ok, a gente se mistura Vai com tudo Qual é? O caidão, inglês Como eu posso ser homofóbico? Minha bicha é criança Alguém que tem dinheiro sobrando aí Ninguém sobrando Pô, mas o Operator também Aí você tá de, né? Foda Ó, o cara vai mandar um tribunho ali Eu vou até te preparar pra destruir Nossa, cada hora joga no lugar, mano É sacanagem, hein? Matei Tem um cara no B Resta um inimigo Ah, muito bravo O outro cono tava no B, velho Foi o que me matou Ô, bro, o que você quer? Ele tava de... Aquela carabinazinha, tá ligado? A outra, né? Pra lá Tem que tá... Então ele trocou Boa Aí lá, mesmo, cara Ele pegou a minha Ele pegou a minha Ah, ele pegou a minha Ah, eu falei E a gente ganha isso aqui Tu falou que ele tava com a marcha Aí tu falou que ele pegou Quando eu tomo o HS na cara Oh, larga a mão dessa B aí O cara com uma Alka agora Irmão Não Passa... Não Não Ah, eu quero saber qual que dá mais Dá spike aí, gente Dá spike pro cara aí, gente Ô, gente Dá spike, gente Dá spike pro cara, gente Ô, gente Presta atenção, gente Gente, gente Vai, vai, vai Ô, gente Dá spike pro cara lá, gente Lá, ó Lá, minha mão na B Cara tá de obreira Na B? Inimigo no arco Por aqui Tô vazando Próxima Sai, bater Ei Vazando daqui Vai, vai Boa Tá, tá Aqui, aqui, aqui Tá no meio Tá no meio Tá contigo, maninha Vai, vai, vai Ô, não tava lá não, mami Tipo, tá pra mim, cara Ele tava, ele tava É, ó Eu vi o pato dele Tô vazando Oxe Jogador vivo Oxe, viajei agora, hein Quem tava na bomba, galera Vamos voltar Os caras armou Não, não Foi que os caras armou E a gente foi rodear, tá ligado Procurar os caras Só que os caras tá vindo por cima Aí eles chegaram na bomba E mataram os caras A gente desarmou Faz o seguinte Vão, faz um fake Faz um fake B aí Que eu vou A, mano Aí eu planto lá Fechou Fechou A gente, a gente é a planta, mano Não se segura Mano, cara Se quiser, vai e meio, mano Vai e meio, vai os caras lá Tô vazando Atalho Vai no shield, Jogador Meio tem Marca meio, Jogador Marca meio, Jogador Granada Ult pra Inimigo no B Atiraram no meu inguinho Oxe Vazando daqui Esse é o meu mundo Inimigo no ar Lá, vai, cara Dentro aí tem Resta 30 segundos Tô com a spike Resta um inimigo Fui Lá, tá aí, Jão Tá lá atrás, gente, ó Tô com o jogador vivo Tô tem que rinchar Ai É isso Ô, pinei pra caralho Tô pinando muito Gente, eu sou ruim mesmo Tá ligado? Bora ver, gente Bora todo mundo ver E agora se quiser ir lá pra ele Lá rolar bugado Tô chamar Chão chido Lá rolar bugado Não importa o que aconteça Mano, vamos todo mundo lá, velho Capaz vai entrar Vai, vai, vai Então bora A Então, eu vou B Pode ir lá com o B Pode ir, pode ir Que eu vou dar uma figurada aqui Mano, essas sniper aí Eu acho que é meio É meio, né, mano Eu não confio muito não, mano Sniper? É, mano Acho que tem Acho que é melhor Agora é trocadinha, mano? Não existe fuga Vários inimigos B Peguei Foi dada a largada Inimigo no ar Lá tá o ingresso Puxa, 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 puxa Último jogador vivo Ah não, Zé, de novo, Zé De novo, cara Caraca, agora eu vou ficar brincando com ela Mano, sai daí Vai enfiar aqui o Diabo Cê é doido Aquele cara não brinco de novo não Ô Thiago Ô Thiago Dá pra ele aí, ó Pra ele plantar Pra quem? Pra mim? Não, pro cabelinho verde Ele tem um bonequinho que planta A bomba Vazando daqui Bora voar Ô Phoenix, marca a costa nossa aí Tá de Zé Vem A Dizzy tá no ar Tem gente ali Planta Spike, win É melhor fugir Tô vazando Meu inimigo foi abatido Vai, vai, vai Vazando daqui Inimigo no ar Certa um inimigo Vai, plantada Ó Zé da manga Vai ele, Diodin Tô finando muito, véi Vai, vai, vai Tô vazando Vai ele, Diodin Pô, tem um especial Que eu não usei ele Tem umas quatro partidas Vazando daqui Tô vazando Beleza Phoenix Mãos à obra Vai, vai, vai Tem meio Tô vazando Toma essa Cuidado Inimigo no ar Vai, vai, vai Bateu o voo Certo aí Bloqueando visão E bora nós Vários inimigos O cara deu um tiro Em três, cara Já está um inimigo Planta aí, Jett Pelo amor de seu pai Pronta, prata, prata Explode eles, mostra Vai plantada Mano, o cara Tá com 38 Barra 12 Tá ligado Estranho, estranho Tá muito estranho Vai lá, Dizzy Último jogador vivo Segura, segura Segura, Jett Ela sabe o que você está aí Presta atenção Fala do homem Fala do Thiago Mano Fala do Thiago Não fala do Thiago Dá 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 Ai, demole Perdão Tem um cara lá Perda ele Dizzy achou um alvo Tem um medo Planta, Spike Tá contigo, Marcos Planta aí, Spike, Jett Spike Spike já era Spike no chão Ó, Jett Avança com a Spike não, Jett Último jogador Nem pega, nem pega Spike, Jett Magistrado Se sentou aí na cabeça Bora Nossa, essa partida foi lambrada pra mim, mano Eu tô muito mal nela Porque eu não esqueci de jogar nesse mapa Não, vai na calma Deixa os caras aí na frente Vamos lá Vamos lá, vamos lá Compre aí, Thiago Compre ele Ô, Jett Compre aí, compre aí, Jett Compre aí, mano Compre aí, Jett 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 Nossa, Jett Na moral, mano Vou beijar teu pai, véi Sai fora, meu pai também Maluco Ali Ai, Zé Olha lá Ult pronto Nossa, que merda Cara, cara Cara, tem dois aqui Vai correndo pra A Tãozinho Jonas, corre pra Corre pra Vai sem medo Vai, vai Pegar O Wingman tá plantando Bloqueando visão Não, não Fica fora Fica olhando Vai, que é rolando Vai ver o amigão É melhor fugir Último jogador vivo É, rapaz Eu acho que deu ruim Não, calma aí Que deu ruim Que é nossa praia Eu vacilo, cara Tá louco É, rapaz Queria Meu conselho Não toma tiro Vamos pra cá Vamos pra cá Pra B, cara Pra B Tô vazando Não, mas se a gente Comprar assim, né Uma pra nós aqui Comprar a arma aí, Jett Pô, tá com o lado Do lado da dinheiro, cara A gente tá se fodendo Alguém pede uma arma pra ela aí E aí você vai ver lá No lado das carinhas ali Gigante, Thiago Boa 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 Chica Tô vazando Inemigo no B Peguei Pompinho já foi Certo é um mínimo Cara, vai pra A O cara vai desarmar Essa bomba O cara vai desarmar Ponto no jogador Vivo Boa Zé na manga Acho que essa foi a partida Mais longa Vem a batalha Vem a guerra Qual que é o tesão da Jett De pegar Spike, mano Fala pra mim, mano Qual que é o tesão seu, mano Zumbira, cara Zumbira, zumbira 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 Vem embora, rapaz Ganhar a sua partida aqui, hein, gente Rambo Tiles pra correr Isso tudo porque eu xinguei os caras E falei que ia ser fácil Vazando daqui É, mano Você fez os caras jogar bem, mano Por aqui Vai, vai, vai Foi dada a largada O cara tá com barco A interdício Tem todo lado Mostra Ele sabia que nós tava aí, né Boa Último jogador vivo Planta Spike Wing Bichinho maneiro, hein E roubado, né, cara Spike rolando Valeu, amigo Tá, mano Qual que é a habilidade dele? É Spike, tá ligado? Ele planta Spike Ele planta Spike Ele desarma também, né Ah, ele desarma? É, ele é roubadão Caralho Roubado pra pô Vou pegar ele Fazer o quê? Sua vida Mosh pit Acima e avante Boa Eu roubem demais Eu roubem demais Tudo porque eu falei que ia ser fácil Viu o super choque, mano Porra, da próxima vez, mano Tem que jogar quieto, mano É, cara, é verdade Você só fala com os caras Quando você ganha, né, mano Morte súbita Dica Reca-riro dói Bojodin, rapaz A pele Ah, é porque é tipo assim, mano Na parte da passada E me pêna no peito do pai Só que agora, velho Não, não vou no ar mais não Que ela tá dando ruim Vou no ar mais não Sete kills, mano Eu tava com o Zé Rogue na outra Tô horroroso O que ele que tá pegando? Porque eu não conheço o mapa também Lógico 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 Tranquilo, cara Tranquilo Não precisa dar desculpa, não, cara Tá tranquilo Não precisa dar desculpa, não Caralho, tá geral de hoje, mano Geral de hoje Cara, pega escudo leve, pelo menos Ah, se você tem dinheiro Compre, fede escudo, hein Pra eu comprar pra você Não tem como pedir Não tem como, né Só fica pra trás Pô, eu tenho ult, mano Ó, eu vou Ah, quer dizer, não tem mais não Só passando Vazando daqui Cuidado com ele aqui, velho Granada Granada Inimigo tá plantando Inimigo no P Tem que tomar cuidado com a costa, hein Tô passando Spike plantada Inimigo no P Parei o wing Ele já acabou, mano Nossa, que matei nenhum, mano Os dois na frente, cara Calma, gente Essa é a última partida Dá mole, não Só segura Ai, Zé da manga Ai, Zé da manga Ai, Zé da manga Valeu, valeu Vocês são muito caras É nóis, rapaziada Tamo junto Nossa, eita Que partida que é essa? Léo, mano, tá rolando agora nessa partida Parece competitivo, tá ligado? Cara, foi uma hora essa partida aqui Ué, sério? Tchau 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 Tchau